Olá galera, aqui é a Rê, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, aqui com o Nick e a Tene, deixa eu pegar aqui minha recompensa, galera, peraí, peguei aqui minha recompensa, gente, que eu tô no game novo do Nick e da Tene, que já está na Play Store pra todo mundo baixar, é oficial, o que isso quer dizer? É dos mesmos criadores da Professora Malvada, sim, é da ZK Games, que cria a Professora Malvada, o namorado da Professora Malvada e os ladrões malvados, e agora tem Nick and Tene Funny Story. Galera, pra quem não conhece o jogo, que eu fiz a primeira versão do jogo, agora tá a versão oficial, mas pra quem não conhece, é um jogo igualzinho aí da Professora Malvada, de trolls, mesmo esquema, só que o Nick trola a Tene. E a Antiga Tene, né galera, que a gente tava sentindo tanta saudade, e a ZK Games mandou muito bem de colocar a Antiga Tene aqui, nesse novo jogo. Galera, olha só, tem a Carrier Mode, vou mostrar aqui pra vocês. A gente já fez essas três fases aqui, galera, que é a fase do tutorial, onde o Nick trola os patins da Tene. A fase onde a Professora Malvada aparece, gente, sim, teremos presença da Professora Malvada, nesse game tão topzera. E a fase, onde a gente trola os salgadinhos da Tene, colocando insetos dentro dele, meu povo. E agora a gente vai fazer essa fase daqui, que quer dizer, a Trip Affair, que quer dizer um namoro meio... Como é que eu vou explicar isso, gente? É um namoro meio trêmulo, mais ou menos isso, gente. É um namoro meio trêmulo, como se fosse isso. É difícil, às vezes, traduzir, né? Bom, galera, como é um jogo novo, já vai deixando de palavra secreta novo, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem novo, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Comentou aí novo? Deixou o likezão? Então, bora pro game! Olha lá, galera, já tem aí o objetivo, né? E as primeiras fases do game, normalmente, são mais facinhas. Assim como da Professora Malvada, o primeiro capítulo era bem facinho. A dificuldade é que a gente não conhece a casa, né? Ó, Swap Nix, Swap Tennis Skate. Troque o CD da Tene patinando por um CD aonde... With her prank... Por um CD aonde ela foi trollada. Ah, então a gente vai pegar, tipo, um DVD, né, galera? Que era de filme, assim, um CD. E a gente vai trocar o que ela está patinando, fazendo uma patinação incrível, por um CD aonde ela tá sendo trollada. Para ensinar uma lição que ela nunca vai esquecer. Olha lá, vamos ver. Ela tá falando com alguma amiga, eu acho. Beleza. E aí ela tá preparando aí o home theater, né? Colocando som, colocando ali o DVD. Ah, ela chamou, ó, a melhor amiga, o irmão e mais alguém que eu não vi, que deve ser o crush dela. Gente, agora eu fiquei curiosa. Eu tava assim, minha melhor amiga, meu irmão e mais alguém ali. Então a gente vai ter que achar esse DVD, beleza? Gente, pra quem não conhece, breve tour aqui. Olha que maneiro. Essa é a casa da Teni. Muito topzera, gente. Gente, eu tô apaixonada por esse game. E eu quero saber aí quem está gostando do game, galera. Pra gente poder voltar mais vezes aqui, beleza? Eu acredito que vai acontecer igual da Professora Malvada, que a cada mês a gente tenha uma ou duas fases novas, beleza? Ó, aqui tem a piscina. Ó, a piscininha. E vai estar... Eita, ela tá me seguindo. Onde ela tá, meu Deus? Ai, eu tô presa! Meu Deus! Ai, minu senhora! Minu senhoria! Bom, mas e a socorrida? Ela tá vindo, ela tá vindo? Olha ela ali na câmera, galera! Olha a Teni correndo, meu Deus! Gente, eu vou deixar o nome aí, tá? Na descrição do game, tá? Pra quem quiser baixar, procurar aí na Play Store, beleza? Vou deixar aí o nome pra vocês. Vou entrar aqui na garagem, galera. Ó, entrei. Ela tá vindo ainda, galera. Entrei, entrei, entrei. Será que ela me viu ou passou direto? Eu acho que ela passou direto. Deixa eu fechar. Ela entrou na casa, mas... Será que ela vai vir pra cá? Gente, ela tá correndo muito. Acho que eu tenho que sair voada. Meu Deus do céu, ela não vai desistir. Ela veio pela garagem. Tá, agora ela desistiu. Beleza. Vamos ver se aqui abre a janela. Abre. Então, vamos entrar pela janela. No que é, galera? Eu acho, né? O quarto da Teni. A gente tava fazendo um tour da última vez. Vamos fazer o breve tour aí, pra quem não conhece. Ó, tem ainda uns pequenos bugs no game, né, galera? Como vocês podem ver, ó. Eu tô correndo e ela não tá mais atrás de mim. E aqui, é porque ela é blogueira de maquiagem, meu povo. A nova Teni, beleza? Não sei onde ela tá. Meu Deus. Onde ela tá? Ah, ela saiu. Beleza. Aqui a gente tem uma salinha de estar. Aqui temos mais... Gente, é muito grande a casa dessa menina, gente. Ela é milionária, né? Aqui tem a sala de jantar. Aqui tem a lavanderia. Aqui ainda devem construir alguma coisa. Eu acho que ainda vão mudar muito o game, hein, galera? Apesar de já tá um game que parece ser aprovado e tudo... Ai! Eu não mostrei da outra vez esse quarto lindo. Olha que quarto mais lindo, galera. Esse deve ser o quarto dela, né? Lindo. Aqui tem um banheirinho. E aqui tem o quê? Aqui tem tipo um closet. Ela tá passando ali fora. Será que ela me viu? Eu acho que sim, porque ela tá correndo. Ai, meu Deus do céu. Mamãezinha, socorri. Dá pra sair por aqui. Ai, meu Deus. Eu tô presa, eu tô presa. Sobe. Pronto, saí. Saí da casa. Ela acabou de entrar na casa. Beleza. Tô tentando mostrar um pouquinho da casa aqui. E também decorar, galera. Quais são os lugares da casa, né? Pra gente aprender. Vamos ver se eu consigo subir aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que vai precisar de uma escada. Olha o segundo andar ali. O segundo andar, galera, ainda não tá funcionando, beleza? Ele ainda não tá funcionando. Porque eu acredito que eles ainda vão fazer, construir aí as... Eita, ela tá ali. Eu acredito que eles ainda vão construir as coisas no segundo andar. Ó as roupinhas da Tene. Da nova Tene. E da antiga desse jogo. E, ó, aqui... Tá fechado ainda pra subir. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o quê? Aqui, tá. Beleza. Agora me perdi, gente. É muita coisa na casa dessa menina, galera. Tem um lugar que tinha, tipo... Ah, aqui, ó. Aqui tem um armário, tá vendo? Mas tem uma escada. Então, eu acho que vai ter alguma fase que esse armário vai sair daqui, galera. Bom, vamos logo fazer a Troll. Eu não lembro... É aqui o DVD? É aqui, ó. Aqui, beleza. Ah, eu tenho que achar primeiro, né? Lógico. Ó, academia. Beleza. Topzeira. Ai, a gente não tinha visto essa biblioteca. Isso é novo, hein, galera. Biblioteca. Dá pra fora da casa, tá? E aqui... Gente, eu tô tentando achar naquele primeiro quarto da Tanny. Porque... Acho que é aqui, perto da porta. Eu acho que eu vi o DVD por aqui. Ah, tá aqui, ó. Como é que eu vou saber qual que é qual? Esse é o certo. E esse é o errado. Mas será que eu tenho que pegar o certo? É, deve ser, né? Pegar o certo. Ou será... Deixa eu ver. Tanny... Tá escrito o quê? Prank. É esse mesmo. Troll da Tanny que tá dizendo, né? Tanny Prank. Tanny Prank. A gente coloca agora aqui. E vamos sair correndo. Dá pra sair pela janela. Beleza. Bem parecido. Ah! Ela me viu. Ela me viu, mamãe. Meu deusinho. Eu tenho que sair pelo portão. Será que ela vai tacar ovo também? Ih, minha energia tá acabando. Ah... Minha energia tá acabando, tá acabando, tá acabando muito, gente. Será que eu vou conseguir chegar? Meu deusinho do céu, mamãe. Ih, lascou. Eu estou com pouca energia. Me pegou. Me pegou, galera. Ela me pegou. Mas agora a gente já sabe o que é que precisa fazer. Então, bora lá fazer o que é preciso. Ó, vou dar o replay. E agora a gente vai tentar, galera. Depois que eu dei o replay, né? A gente vai tentar passar. Agora a gente já sabe como é que faz. Já sabe onde tá tudo. Acho que vai ser mais fácil. E a gente ainda vai jogar mais uma fazezinha hoje. Então, fica aí até o final. Pra gente jogar mais uma fazezinha. Beleza? Olha lá. Ah, agora vai dar pra ver quem que ela tá chamando. Ó, ela ligou. Ah, mas não mostrou. Não mostrou. Acho que só mostrou a primeira vez. Ó, ela... Ah, não, ó. Ah, inimigo. O inimigo, o Nick. Meu Deus, ela tá chamando um monte de gente. E alguém que ela gosta. Porque tava cheio de coraçãozinho, né, galera? Então, ela tá chamando alguém que ela gosta. Beleza? Vamos pra essa parte daqui. Pegar o CD certo. E vamos colocar o CD certo no DVD. Ah, energia. Eu esqueci que eu tava sem. Ó, vamos pegar aqui. E vamos vazar daqui, galera. Ó, coloquei aqui. Beleza? E vamos vazar daqui. Vamos embora, vamos embora. Onde ela tá? Eu tô com medo de dar de cara com ela de novo, galera. Ó, tô indo embora, beleza? Tô indo embora. E vamos ver se agora vai dar certo. E ainda tem uma fazezinha que vai dar tempo da gente jogar hoje aqui, beleza? Vamos ver. Pelo menos tentar. E vamos ver o que que vai acontecer, galera. Ó. Ela tá onde, gente? Ela tá entrando na casa, ó. Ela tá lá bem na entrada. Vamos ver qual vai ser a vergonha que Dona TN vai passar, gente. Olha lá. Olha lá, olha lá a vergonha que ela vai passar. Olha lá, olha lá. Vamos ver, gente. Ó, tá entrando. E agora eu acho que vai a galera lá assistir o filme na casa dela, né? Acho que é, galera. Ó, muito topzera. Muito parecido com Professora Malvada. Tá super aprovado por mim. Eu quero saber se tá super aprovado aí por vocês também, gente. Olha lá, ó. Chegou a amiga. Chegou o irmão, que eu acho que é o crush. Olha, ela tá toda feliz. Toda feliz. Gente, a alegria da TN com o crush. Olha ela sentadinha com o crush, galera. Ó, a menina colocou o DVD. E tá aparecendo... Oh, não! Ela se ligou que é o DVD que ela cai, gente. E o menino foi embora rindo da cara dela, tadinha. Aí ela viu o chaveiro do Nick. Aí ela descobriu que é do Nick. Galera, muito topzera. Vamos pra próxima. Beleza, galera. Agora a gente vai ter que trollar a TN trocando a fantasia dela e fazer ela chorar, gente. Oh, coitada. Gente, a gente tem que ter a volta, né? O segundo capítulo podia ser a TN trolando o Nick, né? Dando uma ideia aí pra ZK Games. Ó, ele tá andando. Ih! Ah, achei que tinha bugado. E a TN chamou ele. Aí ela... Vem aqui! Vem, vem! Toma aí um refrigerantezinho, Nick. É de presente. Gente, foi só eu falar. Ela trolou ele. Gente, ela deu uma guarda-chuvada nele. Ela é malvada. Olha isso. A TN é malvada, galera. Aí ele achou no chão o quê? Grande festa da TN. Você está convidado. Beleza. E aí eu acho que ele vai querer trollar ela. Ache um cortador de papel. Vamos aproveitar que a TN está fora da casa. E eu acredito... Ai, lasqueira. Que trouxa eu, hein? Vou ter que pegar um energético aqui, galera. Vou pegar um energético aqui. E vou ter que procurar esse cortador de papel. Cortador de papel, galera. O papel está ali. Cadê o cortador? Opa! Fita e cortador. Beleza. Até agora está bem facilzinho, né? Coloque papel na caixa de presente. Será que é esse papel aqui? Apply paper cutter. Ah, não. A gente vai ter que colocar... É... Abrir alguma caixa de presente com isso aqui. Então, beleza. Vamos ver se essa aqui... É. Abrir. Parece que tem alguma coisa faltando. Ache o vestido engraçado da TN. Tá. Então, vamos procurar. Vamos procurar. O vestido engraçado da TN, galera. Ah, meu Deus. Onde pode estar isso, gente? Onde pode ter um vestido engraçado? Não faço ideia. E a casa dela é gigantesca, né? Opa. Tem alguma coisa aqui? Não. Deve estar na lavanderia, galera. Agora que eu me liguei. Será? Vamos ver. Aqui é o quarto dela. Opa! Opa! Aqui! Aqui é o quarto dela. É um vestido de cara de batata, minha gente. Oh, meu Deus do céu. Eu coloquei aqui. Coloque a fita, beleza? E corra. Gente, foi facinho. Agora que a gente tá aprendendo aonde é o quarto, aonde é tudo, tá ficando mais fácil, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, galera. Até engasguei aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir, gente. A Tênia tá andando pra frente da casa. Vamos ver se vamos conseguir vencer, meu povo, ó. Ela tá indo lá pra frente da casa, galera. Tá indo lá pra frente da casa. Eu tô curiosa pra ver o que vai acontecer quando ela colocar essa fantasia de... Parece aquele cabeça de batata, sabe, gente? Aquele brinquedo. Pelo menos pra mim tava parecendo cabeça de batata, galera. Tá indo lá direto pros presentes. Gente, mas quando ela colocar a fantasia, ela não vai se ligar que tá colocando a fantasia errada. Ela tinha que se ligar, né, galera? Vamos ver se ela vai se ligar. Ela tá indo, gente, pra frente da casa. E vamos ver o que vai acontecer, galera. Ó. Tá chegando nova Tênia antiga. Chegou, galera, perto dos presentes. E agora é que a Troll vai acontecer. Tô curiosa, tô curiosa. Vai, Tênizinha. Abriu. Ela não se ligou ainda. Olha, é o cabeça de batata, sim. Galera, gente do céu. Aí, olha, eles zoando, gente. Olha, eles zoando a Tênia, galera. Olha isso. Ela ficou se ligou... Ah, meu Deus. Ela ficou cheia de... Ficou muito sem graça. Tadinha. Ela se escondeu na piscina. Aí, ó, o Nick. Galera, muito topzera. Gostei muito. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, ó... Tchau. 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 Tchau.